A forma de criticar é isso, fora do tom, né? Isso, exato. Não tô falando aqui que não, que o cara tá... Proibido criticar. Ou que ele tá jogando o melhor que ele sempre jogou, não é isso. E ainda é um personagem. Fala, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui na TV Alviverjo. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Por favor, não se esquece de se inscrever aí, rapaziada. Se inscreve aí. Bom, vou mostrar aqui um vídeo pra vocês sobre o Rony. Nós somos ingrato com o Rony? Mas antes disso, vou falar sobre o nosso parceiro aí, o 1xbet. Você aí que gosta de fazer aquele joguinho ali, aquela fezinha no seu time ou em outro esporte, vai lá no nosso link, usa o nosso cupom ou deixar aí fixado no primeiro comentário. Jogue com responsabilidade e ajuda a gente aí, o nosso parceiro, que tá ajudando muito. Então vai fazer aquela fezinha já do jogo de final de semana, do Brasil, do Palmeiras. É com a 1xbet. Mas eu acho que no caso do Rony, não é só questão de você analisar se o cara tá bem ou tá mal. E isso, todo jogador vai passar por isso. No caso do Rony, além de tudo, é ingratidão por um cara que é extremamente dedicado e vencedor, como a Mari Pereira falou, né? Eu acho a forma de criticar é isso, fora do tom, né? Isso, exato. Não tô falando aqui que não, que o cara tá... Proibido criticar. Ou que ele tá jogando o melhor que ele sempre jogou. Não é isso, né? E ainda é um personagem que precisou de muito pra convencer, né? É verdade. Que ele já estava fazendo e ainda assim precisava se provar a cada jogo. É, o futebol tem essa coisa que ela, assim, ela funciona de uma forma muito perversa. É, o torcedor, ele ama o clube dele e tudo assim. Mas muitas vezes, uma vida de tanta pancada, frustração e sofrimento, a gente tem muito mais, diariamente, muito mais coisas que a gente queria e não consegue do que muita coisa que a gente consegue. Mas essa é a vida, né? Essa é a vida de todo mundo. Só que muitas vezes o torcedor, ele vai, depois de um dia de muito sufoco, ele vai ou pra rede social ou pro estádio, e ele quer que ali todos os sonhos se realizem. E ali os sonhos, pra se realizarem, depende de um outro ser humano que, às vezes, ele não vai conseguir fazer o que você quer. E aí, assim, é uma pancada, cara. O Fernando Diniz falou disso, no último dia dele. Os jogadores, eles estão trabalhando, eles não estão ali pra te entregar o melhor produto do mundo, eles estão tentando fazer isso. E nem pra suprir suas frustrações. Isso é um problema seu, né? Você vai ter que procurar coisa que a gente consegue. Tentando fazer isso. E nem pra suprir suas frustrações. É, rapaziada, eu quero saber o seu comentário, né? A gente fez o react ontem aí, que a gente criticou muito o Rony na hora do jogo. Ele ajuda, né? Ele ajuda nessa... Ele ajuda bastante aí na pressão, ele corre muito, ele é esforçado. Mas, às vezes, só isso não basta. Eu acho que o Rony ajudou muito o Palmeiras, mas tem que saber a hora aí. O Abel também tem que saber a hora de preservar o jogador. E, ao mesmo tempo que ele ajuda, ele tem atrapalhado a gente. Eu quero saber o seu comentário sobre isso. Nós somos ingratos? Deixa aí no comentário, se inscreve e ajuda o canal aí na 1xbet também. Grande abraço, rapaziada. Valeu!